Dá-me tu cosita, ah, ah, dá-me tu cosita, ah, ai Dá-me tu cosita, ah, 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 dá-me tu cosita, ah, ai Dá-me tu cosita, ah, ah, muerto para aqui, muerto para lá Dá-me tu cosita, ah, ah, dá-me tu cosita, ah, ai Dá-me tu cosita, ah, ah, dá-me tu cosita, ah, ai Dá-me tu cosita, ah, ah, muerto para aqui, muerto para lá Dá-me tu cosita, ah, ai F... Da-me tu cosita Hã, hã,õ Da-me tu cosita Hã, hã, hã Ai Dá-me tu cosita 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 Muerto para aqui, muerto para lá Dá-me tu cosita Muerto para aqui, muerto para lá 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 Muerto para aqui, muerto para lá